A Capa da Dinheiro dessa semana é a nova forma que os empresários encontraram para influenciar a política. Não foi a crise econômica que fez com que esses empresários olhassem mais para a política, mas a Operação Rava Jato. Então esse combate à corrupção fez com que eles passassem a querer interferir muito mais na política. Por exemplo, Jorge Paulo Leman, que sempre ficou distante da política, passou a influenciar os alunos da Fundação Estudar, a instituição mantida por ele, a participar da vida pública. O Flávio Rocha, da Riachuelo, também tem sido uma voz muito ativa para que os empresários participem muito mais do dia a dia da vida pública. O contexto, claro, é o fim da doação eleitoral por pessoas jurídicas. Significa que os empresários não podem mais, através de sua empresa, doar para partidos ou candidatos. E agora, através do seu CPF, eles ficam mais preocupados em como vão engajar e em quem vão colar suas imagens. Junto a tudo isso, três movimentos apartidários, o Renova Brasil, o REPS e o Mulheres do Brasil, têm tentado criar novas lideranças e fazer com que elas renovem todo o Congresso brasileiro. Isso provavelmente já pode acontecer em 2018, eles estão criando cursos e atraindo os jovens para participar disso tudo. No final, o objetivo é acabar com as velhas práticas da política e criar também uma valorização do empresariado. Leia a reportagem completa na revista que está nas bancas, nos tablets e no site da Dinheiro. Leia a reportagem completa na revista que está no site da Dinheiro. Leia a reportagem completa na revista que está no site da Dinheiro. Leia a reportagem completa na revista que está no site da Dinheiro. Leia a reportagem completa na revista que está no site da Dinheiro. Leia a reportagem completa na revista que está no site da Dinheiro.